Um homem armado está a fazer 31 pessoas, reféns, num autocarro na ponte Rio-Neterói, na região do Rio de Janeiro, no Brasil. O homem, que diz ser da Polícia Militar, ameaçou pegar fogo ao veículo com gasolina e pôr em risco a vida de todos os passageiros. No local estão negociadores das operações especiais. Segundo a Polícia Militar, seis pessoas já foram libertadas. A motivação do homem é ainda desconhecida, mas a Polícia acredita que a ação foi premeditada.